Vamos voltando com o André Baniwa, vou manter a mesma imagem que a gente estava quando caiu a nossa primeira hora para ele continuar exatamente do ponto que ele estava tocando, que é muito importante que o André estava falando assim que ele chegar a gente traz justamente, ele parou falando do sistema, ele estava entrando justamente no ponto mais importante que é a política de Estado para preservação e falou numa coisa que a gente tem que começar a fazer mesmo que é falar bastante sobre isso, eu acho assim que antes o ativismo ambiental era uma opção hoje a gente tem que ser ativista ambiental todos, todos nós temos que ser, todo mundo tem que passar a lutar e o que mantém a nossa vida, de todos nós, da nossa espécie, que são as florestas, que são, e a manutenção desse povo Oi André, você quando caiu, você estava falando justamente do sistema Eu estava relatando como eu tinha entendido com esse sistema, então essa coragem que os deputados, os procuradores acabam tomando iniciativa, porque ela está cheia esse sistema do Estado Nacional Brasileiro Mas tudo o que fazem é ao contrário ao princípio, objetivo constitucional para o seu povo Então eu vejo uma necessidade, só que eu vejo que nem a sociedade brasileira como um todo é a favor disso, acho que o Brasil, eu acredito ainda que o Brasil é a nosso favor A sociedade, como a maioria, deve ser ainda a nosso favor, a favor dos povos indígenas Seria importante alguém fazer uma pesquisa, às vezes as pessoas também têm medo nesse momento que pode aparecer uma coisa negativa, mas seria importante saber esses dados como o ISA fez no ano 2000, acho, 2002, essa opinião pública para a gente ter uma noção Mas as pessoas que têm um público grande de diálogo devem falar muito sobre isso, esses nossos direitos E jogam muito que os povos indígenas são contra o desenvolvimento, contra o progresso Na verdade não, nós não somos contra, nós somos contra essas iniciativas de Estado ou do governo que são prejudiciais a nossas próprias vidas Então nós temos que pensar, e os povos indígenas têm condição de ajudar a pensar mesmo nesse sentido de melhorar a vida e ter ganho, e ganho que seja útil para a vida das pessoas, para a vida da nação Mas devem ser medidas que não prejudicam o próprio país, que não prejudicam a própria saúde que não prejudicam a vida das comunidades e dos povos indígenas Que de fato venham para ajudar, não para ajudar alguns grupos só Mas toda a sociedade brasileira Eu penso assim, e falo assim, porque nós somos povos indígenas de direito e de vida coletiva E assim que a gente quer continuar, assim que vale a pena para nós Os povos indígenas, aquele que sai para caçar, que sai para coletar Ou duas, três pessoas, quando volta, compartilha com todo mundo o que conseguiu De caça, de pesca, ou de coleta de carne Quando alguém fica doente, todo mundo quer saber o que é E sabe o remédio e vai lá ajudar, tratar essa pessoa Então eu acho que para nós são coisas importantíssimas Essa vida coletiva para nós é fundamental e é nosso território e são as nossas vidas Então essas coisas, essa coragem de querer entregar essas terras públicas, como são ditas Eu acho que isso é errado O país precisa ser organizado Ela precisa ser responsável também Eu acho assim, eu acho que para nós que estamos do lado de cá O que a gente precisa começar a fazer é parar de olhar a natureza como um bem de consumo Para começar Porque quem sabe trabalhar apenas como um bem de consumo Porque quem sabe trabalhar com extrativismo consciente São vocês, os indígenas que estão aí há tantos anos São os verdadeiros descobridores do Brasil E a gente precisa começar a olhar do lado de cá Para a Amazônia e para a natureza, para a Mata Atlântica Sabendo que a gente precisa equilibrar as coisas Não é simplesmente extrair Porque assim, além de ser o mínimo O respeito ao direito dos povos indígenas Ser o mínimo que a gente pode fazer Ele é importante para a manutenção da floresta amazônica de pé E mais do que isso Para o planeta todo E para que a nossa espécie humana Independente de onde nasceu De que país nasceu Se é indígena Se é preto Se é branco Se é alemão Se é japonês É muito importante Porque é comprovado Que são justamente as terras indígenas Que são as áreas que bloqueiam o desmatamento na Amazônia Elas existem E o fato de elas existirem Faz com que o bloqueio Do desmatamento desenfreado na Amazônia Se suceda Então esses povos Eles vivem com constante ameaça Mas ao mesmo tempo As terras indígenas São os que preservam É o que faz a Amazônia Continuar de pé Então se a gente perder isso A gente Nós todos Os indígenas vão ser extintos A raça humana vai chegando cada vez mais próximo Porque se a Amazônia Já é comprovado também Que se a Amazônia chegar a 50% De desmatamento A gente vai ter uma crise planetária Com abalos sísmicos Com mudança climática De uma forma em que ela não vai mais conseguir se renovar E aí a gente começa a ver Como você mesmo falou André O Estado destruindo com tudo Que está conseguindo Se conseguiu conquistar um pouco Em alguns anos Com outros governos E entra aí A PL-2633 A MP-910 Que é da grilagem E a gente coloca Tudo isso em risco Porque nós estamos colocando esse risco É verdade Eu acho que a situação do país É muito grave E eu acho que a colaboração de vocês É muito importante Para nós Para o povo brasileiro Para a Amazônia Porque Você falou de mudanças climáticas Outro dia Quando discutimos Entre nós Lideranças indígenas Em Brasília Junto com os cientistas Parece que não tem Não tem Escapatória Os povos indígenas Têm suas maneiras De fazer leitura Entendimento A importância A sua cultura Para a manutenção Saudável Do planeta Dos seus lugares Da Amazônia Mas por outro lado Essa pressão De exploração Da riqueza E Parece que tem Uma disputa Enorme E existe Essa disputa Enorme Para Entre as pessoas Para ficarem Cada vez mais ricos Assim que eles Se sentem mais importantes Eu acho que Esse valor Tem que ser Modificado Como você falou O que é mais importante Para nós Comunidades indígenas A parte mais Bonita Eu acho Na nossa tradição Na nossa cultura No povo Baniwa Nós temos Uma região de lagos Todo ano No início Da cheia Organiza Farinha Beiju Pimenta Material de caça E pesca Desce Fica lá Uma semana Só pescando Mockeando Comendo Contando história E conhecendo Mais a natureza E na época De verão Também Desce para as praias Vai para Vai para o lago Pesca Caça Quem chega Compartilha Come junto Conta a história Fica alegre Esse é o suficiente Como a gente usa É claro Evidentemente A gente precisa Atualmente Também do dinheiro A gente precisa De outros Produtos Industrializados Mas a gente Não busca Para ficar rico Mais do que Quem já é rico A nossa Busca É o suficiente Só Eu acho Que a sociedade Ou as pessoas Tem que mudar O pensamento Deles Tem que ter Uma colaboração Eu vejo Que não tem Tido Uma conversa Suficiente Sobre esses direitos Sobre a importância Dessas terras Eu vejo Na internet As pessoas Não só Criticando Mas Pedindo Para os povos Que acabassem Da terra Do Brasil Vamos dizer assim Eles são Eles tem o ódio Da gente E como Como eu te falei Não são Eu acho que não é A maioria Do povo brasileiro Mas existe Esse grupo Que fala Em qualquer lugar Algumas notícias Que saem Sobre os povos Indígenas Lá Está alguém Raleando Detonando Os povos Indígenas E como Se os direitos Não fossem Do Estado Como se o direito Fosse dado Por alguém Por governante Anterior Os nossos direitos São uma conquista Não são Doadas A gente diz assim E nenhum direito Na verdade Na constituição É doado É fruto De longos Conflitos De diálogos É assim Que eu entendo Que são Os direitos Que estão Na constituição Mas se buscou Construir uma Coisa que fosse Bem Para todos Os povos Do Brasil Tudo isso Porque A gente está Falando isso André Eu preciso Entender A sensação De potência É muito grande Que a realidade Da Amazônia É assim Desmata Destrói tudo Agora já tem Uma MP Que sugere Que a pessoa Que desmatou Pode tomar Posse daquele lugar Ilegalmente Se ela chegou Ali de forma irregular E a coisa está Se ela tiver Até 2.500 hectares Que é o que eles botam Ela pode Só cumprir Os requisitos Que o branco Consegue cumprir E aí vai O desmatamento Da Amazônia Absurdamente Crescendo De uma forma Abissal Inclusive Esse ano E ano passado Aumentou De uma forma Drástica Tudo isso Para poder Fazer o que? Para plantar soja Para aqui a gado O consumo De água Monstruoso E aí a Amazônia Virando uma usina De gás Que é isso Que está virando a Amazônia E aí os povos indígenas Que tem o direito Aos seus espaços Desde antes do branco Chegar aqui Começam a ser Quando não tem genocídio Que a gente vai falar Disso daqui a pouco A gente tem A expulsão Ou até a maneira De extorquir Que foi o que o seu Michel Temer fez E você explicou Tão bem Quando foi Tentar a exploração Para quem não estava Aqui na primeira parte Do minério raro E oferecer barco Oferecer dinheiro Por conta do trabalho Por conta do trabalho De vocês Mas tudo isso Para poder explorar E enriquecer A partir da destruição Da Amazônia E aí assim Isso é uma coisa Que me dá Muita impotência Eu acho que o mínimo Que a gente pode fazer Como o André Mesmo comentou No fim da primeira hora Falar o máximo Possível sobre isso Todos nós Temos o dever De ser A gente antes Era uma opção Eu vou trabalhar Um pouco Com ativismo ambiental Ambientalismo E etc Agora todo mundo Tem que tomar essa frente Aqui Senão a gente não sabe Onde a gente vai parar E esse governo Tem mais quatro anos Embora eu não queira Entrar tanto na política Porque tem outras coisas Importantíssimas Que você está dizendo aí André Mas é que é impossível A gente esquecer Que isso está acontecendo Nesse momento A gente tem uma MP Acontecendo E que todo mundo Tem que votar contra E a gente Precisa começar A fazer frente Do lado de cá Para que vocês Tenham O espaço de vocês E consigam ter controle Como você mesmo falou Como é que esse vírus Chegou na comunidade E por aí vai Não vou me alongar Tanto mais Estou trazendo Várias fotos Que eu achei Interessantes Nesse momento Porque São fotos Tuas Em posição de liderança André Que você é uma Das maiores lideranças Do Alto Rio Negro E da Amazônia De maneira geral Essa foto aí É onde André? Essa aqui É uma foto Aqui no centro De medicina Do parente Paulo Barreto Que é tucano Eles criaram O centro de medicina Tradicional do povo dele Então eles têm Eu fui visitá-los No lançamento Do livro E a E a jornalista Elaise Ela estava com Fotógrafo E tirou essa foto Que está aí E que foi Também Eu fiz uma reportagem Ela fez uma reportagem Comigo Sobre A história De 25 anos Da associação Indígena Bacia do Insana E antes da gente Realizar uma assembleia Que aconteceu Em julho De 2019 Onde lançamos O livro O livro Da 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 nossa associação Né Aqui estão A experiência Dos nossos projetos E isso que me faz Lembrar essa foto aí Da reportagem Junto com a jornalista Esse livro Está à venda André? Esse livro Está à venda Eu tenho aqui Em casa Tem também Lá no ISA Junto com o Sérgio Só tem nesses dois lugares Aí Na associação Comigo E lá no ISA Em São Paulo Maravilha Eu vou comprar também Depois que terminar Você me passa Assim como a gente Falou na primeira hora Quem tiver Quem quiser Assim Que o contato Para poder Comprar A cestaria indígena Dos Baniwa E outros Outros Outras peças Da arte Da arte deles Que eu vou chamar De artesanato Também de maneira linda Mas da arte deles Porque eu sou Fã do artesanato Fale comigo Que o André Vai me passar o contato E eu quero também Ter esse livro André E assim Como eu faço cinema E a gente está falando Da tua religião Da tua região Perdão Que é ali Os 12 mil São 12 mil Ou são mais Quantos vocês são O povo Baniwa Hoje André Acho que ao todo Nós aproximamos De 18 mil pessoas Isso incluindo Incluindo brasileiros Colombianos E venezuelanos Do lado brasileiro Nós somos 6 mil pessoas Certo E aí a gente tem Ali essa região De Barcelos Que também tem Muitos Baniwa E eu vou trazer Imagens aqui agora Porque essa Essa valorização Também da Esse filme É muito lindo A gente está falando Da cultura indígena E justamente Do alto rio negro Esse filme É o filme A festa da menina morta Do Matheus Nastergali E eu trouxe ele Justamente porque Se trata de um filme Que revê Da maneira mais linda Possível As raízes Amazônicas O povo ribeirinho Os povos indígenas E etc Com profundo respeito Aos conhecimentos Ancestrais E essa comunidade De Barcelos também Além disso Esse filme Que se chama A festa da menina morta Se concentra No misticismo De uma comunidade Isolada Nos confins Da Amazônia E filmes assim Merecem a nossa atenção Hoje Porque o André Acabou de dizer Que uma coisa Que a gente tem que fazer É falar sempre sobre E essas comunidades Isoladas Se a gente não ajudar Justamente a manter Elas isoladas Através de políticas Públicas E se a gente Não ajudar Também No nosso ativismo A manter Elas com as características Próprias Que elas têm E a relação Fecunda Com o meio ambiente Que a cerca Com esse governo Desaparece tudo Então eu achei Pertinente trazer Eu não sei Se você conhece Alguém que está aí André Que fez esse filme Eu sei que já teve Muito em Barcelos Mas você está dando Umas rodadas aí Eu estou vendo aqui Mas não estou conhecendo Não Então esse filme Foi rodado em Barcelos Em 2008 Se eu não me engano E é um desses exemplos De quem está querendo falar Sobre O que você acabou De dizer agora há pouco Que a gente tem que realmente Dar atenção E falar muito Sobre o desmatamento Da Amazônia Da perda do território De todos esses temas Que hoje Movidos pela insatisfação Fazem a sociedade O artista Começar a tentar mudar Porque a gente tem visto Algumas MPs E algumas medidas Alguns projetos Que vão para a Câmara Que são terríveis E a gente consegue Derrubar Então é importante Trazer esse tipo De trabalho também Até porque foi rodado Na região E Pessoas que são Que estão tentando Com seu bom senso Trazer um conteúdo Que seja relevante Para a formação De opinião No que se refere Ao respeito À cultura indígena Ao território indígena E aos direitos indígenas É Bruno Eu acho que assim Temos que falar muito Sobre esses direitos Das comunidades Dos povos Dos ribeirinhos Da Amazônia Porque o que eu vejo Como eu já te falei É que quem está tomando Medidas contra tudo isso Eles acham Que a gente não sabe De nada De nossos conhecimentos São estratégias antigas Antes da década De 70 Na década de 70 80 ainda Eles consideram Que quem mora Na Amazônia Nas pequenas No interior Das pequenas cidades Da Amazônia Não sabe Do seu direito Então continua Tratando a gente assim Mas também Não tem Eles não tem medo De Mesmo sabendo Que tem gente Que conhece E sabe Que aquilo que está errado Eles encaram A si mesmo E a gente não sabe Qual é o sentimento Dessas pessoas Parece que Eles têm Intenção mesmo De acabar com tudo Ou conseguir tudo E por isso Lutam de todas as formas Para destruir O nosso direito Porque eles acham Que a gente está impedindo O que eles deveriam fazer Na verdade Nós protegemos O que é nosso Nós protegemos O que é nosso Território Que é como a nossa Casa E devem ser respeitados Esses nossos direitos Sobre nossas terras Sobre nossas casas Sobre nossa cultura Sobre o conhecimento Próprio que temos E não estamos Desvalorizando Nós não somos Contra Na verdade Valorizamos Conhecimento técnico Conhecimento científico Conhecimento de fora Mas tem que ser dialogado Com a nossa cultura Com o nosso conhecimento Eu acho que assim Dá para construir Uma coisa boa Uma coisa que beneficia A todos também Eu penso assim Desse jeito Que estamos trabalhando Nos nossos projetos De uma maneira Que nossos parceiros Também sejam beneficiados Que o nosso parceiro Instituição indígena maior Também seja beneficiado Seja fortalecido E assim como as comunidades Os povos Seus representantes Devem ser fortalecidos Eu acho que é isso Que é importante Nessas ações É que a gente não vê Nessas tomadas de medidas Do Congresso Dos legisladores Do representante Do Poder Executivo O André E você Como liderança Você está conseguindo Manter diálogo Ou tentar Acessar Por exemplo Não sei se já teve Em Brasília Mas o Presidente Da República As reuniões Que defendem Os direitos De vocês O Ministro Do Meio Ambiente Existe possibilidade De acessar Vocês estão enfrentando Uma dificuldade gigantesca Para isso Bruno Não sei Te responder direito Porque quem está Na linha de frente É a PIB É a Cuiab A PIB É a articulação Dos povos indígenas Do Brasil E tem essas organizações Regionais Como a Cuiab Como do Nordeste Do Centro Do Sul Esses Que estão Na linha de frente Eu acompanho As coisas Mais através Desses nossos projetos E quando eu sou Convidado Também eu vou Acompanho A nível regional Tipo o movimento Da FUINE Acaba acompanhando Tudo Mas quem está Na linha de frente Eu tenho visto Que Tem sido Importante A eleição Da deputada Joênia Papixana Ela tem sido Referência Para essas lutas É onde O movimento Consegue chegar Ela criou Essa frente Parlamentar Dos povos indígenas E antes Não tinha isso Mas com muitas lutas Eles têm conseguido Frear Algumas situações E na verdade Têm conseguido Apenas adiar Esses processos Muitas vezes Não conseguem Eliminar Eliminar Essas ações Que existem No Congresso Precisariam Parar Definitivamente E A gente Não sabe Como fazer Isso A não ser Somente Através Da eleição Da escolha Mas também Nós Como somos Poucos Indígenas Eleitores A gente Não consegue Fazer Isso Mas o Povo brasileiro Deveria Criar Perfil Certo Para ser Eleito Como Representante No Congresso Nas Assembleia Legislativa Nos Estados E teria Teria que ser Feito Esse trabalho Porque Os que se Elegeram A maioria Me parece São contra Os direitos Nossos São contra Os direitos Que existem Na Amazônia Sobre Parece Ter intenção De acabar Com a biodiversidade Que existe Não importa Com o conhecimento Não importa Com a biodiversidade A ciência Que poderia ser Desenvolvida Que a parte Dela Deveria ser Desenvolvida Novas Tecnologias Novos Produtos Eles estão Fora disso Eles só querem Fazer o que Eles sabem Fazer E não Estão interessados Em um novo Diferente Tipo de Conhecimento Que estão Surgindo André Agora Adri Pegando isso Que você falou Adri Conique Está fazendo Uma pergunta Que é interessante Como era O diálogo Você está Comentando Você está Passando esse Quadro Agora para A gente Mas como Era o diálogo Nos governos Anteriores O que Mudou Sobre esse Aspecto Olha Bruno O diálogo Nunca foi Fácil Nem antes Da constituição Nem Durante O Constituinte Nem Depois da Constituição Não teve Facilidade Não Porque Pelo menos Eu vejo O que eu Sinto E eu vejo Também Avaliações De lideranças Que estiveram Na frente Que participaram Do constituinte Mas na época Da conquista Do direito Na constituição Havia uma expectativa Indígena Que o congresso Que o estado Nacional brasileiro Pudesse De fato Abraçar Os povos Indígenas Vamos dizer assim Aceitando Essa Essa diferença Esse direito Que colocassem Esses direitos Na prática Como política Pública Mas isso Não aconteceu Não Foram Muitas lutas Para conseguir O sistema Da saúde Indígena Levou vários Anos Muitas Conferências Promovidas Discutidas Com as lideranças Assim como a educação Escolar Indígena Muitos outros São frutos De muitas lutas Às vezes Eu vejo Os críticos Falando Em relação A direitos Indígenas Achando Que na época Do governo Lula Por exemplo Era mais fácil Era facilitado Não é não Nunca foi fácil O governo Lula Não facilitou Também não Eu lembro Que ele fez Uma carta Aos povos Indígenas A carta Ao povo brasileiro A gente teve Que queimar Essa carta Na praça Pública Aqui em Manaus Numa manifestação Organizada Pela coordenação Das organizações Indígenas Do Rio Negro Somente depois Que se alertou Que as propostas Indígenas Nunca chegavam Na mesa Do presidente Pior ainda Agora É declaradamente Contra indígena Declarado De dizer Que não vai demarcar Um pedaço Nem um milímetro De terras indígenas Que chama De índios Como se estivessem Num zoológico Que precisavam Saí de lá Tem todo um discurso Aparentemente Boas para quem Busca nessa direção Mas é Contra os direitos Indígenas Uma falta De respeito Ao que são Conquistados De direitos No país Desrespeito A nação brasileira Também Então É essa situação Nunca foi fácil Para os povos indígenas Nunca foi facilitado Agora Com muita pressão Tem conseguido Algumas coisas Tem avançado Algumas coisas E agora Piorou Todo de vez Porque está No discurso Da primeira pessoa Que é representante Legal Do Estado Nacional Brasileiro Mas André Assim Fustigando um pouco Mais isso aí É Você comentou Que o governo Claro que agora Está muito pior Mas que antes Também não estava Tão bom Quanto vocês Esperavam Ou seja Não é como Muita gente pensa Que tem que ouvir vocês Porque vocês estão falando De dentro para fora Mas quais eram O que precisa mudar Para que preserve Esses direitos indígenas O que tinha Por exemplo Nos papéis Que vocês colocam E que gostariam Que fosse entregue Para os presidentes Para o Lula Ou agora Para esse presidente Agora O Ministério do Meio Ambiente E etc Quais são as mudanças Necessárias Para que vocês Consigam ter o direito De vocês preservados Olha Para a gente Ter nossos direitos Preservados Tem muita coisa Que Tem uma coisa Que nunca foi feita Né A gente tem O Estatuto Dos povos indígenas Que está parado Muitos anos A partir dos novos direitos Conquestados Na constituição Algumas partes Desse instituto Ficaram velhas Né E há um Conflito De discurso De entendimento E acaba Servindo Por exemplo Na conversa Desse caso Lá Que você falou Do assessor Do Temer Ele argumentava Em cima Do direito A catafescação Do minério Nas terras indígenas Enquanto que Na constituição Nova De 88 Diz outra coisa Né Então Esses Precisam ser atualizados Por exemplo Esse estatuto Dos povos indígenas De acordo Com a nova lei Da constituição De 88 Mas o congresso Tem resistência Sobre isso Porque o estatuto Ele trata Da educação Ele trata Da saúde Ele trata Do território Ele trata De tudo ali Né Então existe Interesse Contrário A isso Dentro do congresso Que não Que não Deixa avançar Esse processo Porque a partir Desse estatuto Ela Então Ela poderia Ajudar Melhor Regulamentar Tudo que nós Já conquistamos De direito Que são Educação Na saúde Na geração De renda No patrimônio Cultural Na propriedade Intelectual Que temos Associado A recursos Genéticos Essas são áreas Que mexem Muito Com os que Têm interesse Econômico Né Tem vários Precisa ser Discutido Melhorado Mas Tinha que Nós tínhamos Que ter Participação Nisso E quando a gente Não tem participação Inclusive Tínhamos que ter Participação Na formulação Orçamentária Do país Para a política Indigenista Que pudesse Favorecer Os nossos direitos Isso a gente Não tem acesso Nenhum Não tem ninguém Participando Desses lugares Desses processos Né A gente Não sabe Então toda Um pouco Que eu sei Que eu estou falando Para você Da necessidade Do estatuto Que a gente podia Participar Inclusive Da decisão Desse Desse Recurso Destinado A política Indigenista Que pudesse Chegar Nas comunidades Indígenas Na saúde Indígena O distrito Sanitário Especial Indígena A reivindicação Principal Dos povos Indígenas É a autonomia Desses distritos Hoje está Completamente Centralizados Esses distritos Foram criados Exatamente Com a proposta De gestão Decentralizada Gestão Autônoma Por isso Foram criados Controle Social Junto A cada Distrito Sanitário Especial Indígena Então Precisa Melhorar Isso Por A burocracia Por exemplo Bruno Para nosso Direito Não Beneficia Sua ajuda A quem é Contrário Nosso direito Por exemplo Né Esses Leis Que Orientam Organizam Determinam Como deve ser O processo Das compras Públicas Essa é Uma das Coisas Também Bastante Difícil Na gestão Na gestão Pública No gerenciamento Do recurso Tudo isso Teria que ser Adequado Não estou falando Em relação aos Povos indígenas Só não Estou falando Para a realidade Da Amazônia Isso não é Adequado Né Então tem Muitas coisas Que deveriam ser Mexidos E não estão Sendo Trabalhadas Só tem Coisas Contrárias A Nossos direitos É que assim Né André O balanço De um governo Certo Para quem Vai tomar Medidas Que representem Povos Tem que ter Representante Dos povos Dentro Né Para você Falar dos direitos Indígenas De uma maneira Clara Você O ideal Seria O indígena Defender Isso Você Ouvir Para você Falar da mulher Dos direitos Das mulheres Você tem que ter Uma mulher Ali dentro Cara Pelo amor de Deus É importante Ouvir Eu vou falar Numa instância Menor Eu escrevo Um roteiro E Para que eu veja Qual é a representação De todos Eu preciso passar Para uma mulher Ler E entender Se ela se sente Bem representada Ali Para passar Para um indígena Para ver se ele Se sente representado Ali Para passar Para um negro Ou um preto Para ver se ele Se sente Representado Ali E fazer Uma revisão Que fale Isso está certo Isso está errado Vai por esse caminho Aquilo ali Está gerando um balanço Em que a desigualdade Se mantém Em vez da gente Equalizar E por aí vai Coisa que é impossível Com esse governo E com um presidente Megalomaníaco Que a gente já sabe Que é Mas enfim Eu acho Que são Eu espero Que isso mude Em breve Assim Contra Conte comigo Aliás Para auxiliar Em qualquer coisa Que seja necessária Nessa luta Acho que muitos Aqui É o que a Adriana Conique está falando É lugar de fala Né? Cada um tem o seu Não tem jeito Gente Né? Claro que assim Essa Eu até me sinto Um pouco Um pouco estranho Eu falar de lugar De fala Né? Eu acho interessante Quando a Jamila Ribeiro fala Eu já É um pouco Assim O André Falando Dos povos indígenas Sendo uma forte Liderança É uma coisa Mas isso é o necessário O que você ia falar Aí agora André? Não Eu estava Concordando E aí Botei uma pintura Linda Uma arte Na verdade Linda Do grande Denilson Baniwa Estou passando Algumas por aqui Porque queira ou não Já que a gente Está falando De arte Na verdade Do povo Bani É impossível Não falar Da arte Baniwa Então a gente Está aí E ao mesmo tempo Aproveitando Para discutir Tudo isso Que estão falando Aqui A branquitude Os indígenas A negritude E tudo mais Porque nós Temos que Entender Que nesse país Nós somos Primeiro Os primeiros Que chegaram Foram vocês E segundo Nós brancos Somos minorias E a gente Não consegue Equalizar Paulão Estava comentando Esses dias A cada 23 minutos Um negro Jovem Morre No Brasil Enquanto essa live Aconteceu Alguns morreram E daqui a pouco A gente vai entrar Também Porque eu acho Importante falar Não tem como Porque assim Eu penso Que o genocídio Indígena Aumente também Né André Nesse momento Mas antes De fazer a pergunta Que te traz a isso Só queria Não Vamos direto Para isso Assim né Essa questão Do genocídio Indígena Ela é muito Grave Há muitos anos Eu tenho Imagens aqui Do longa Do curta Que eu dirigi A noite Por testemunha Que é com Um ator Inclusive Fidelis Banila Por isso Eu quis trazer As histórias Você conhece Fidelis André? Conheço Grande cara Fidelis Uma pessoa Uma docilidade Uma pessoa Incrível E É um dos casos De violência Exercida Pelos filhos De quem está No alto escalão Por cinco brancos Não importa Que não estou falando Diretamente para eles Mas Há um genocídio Nessa sociedade Que não para de ter O que você poderia Falar com relação A isso Apesar de ser duro Difícil trazer esse tema E comentar sobre isso André E numa adaptação Para esse momento De agora Isso aumentou Nesse momento? É Bruno Infelizmente Aumentou Aumentou De todas as formas Como você disse O genocídio Acontece Desde Desde contato Desde que Acho que Quem chegou E viu Assim Aqui Como o ministro Meio ambiente Falou Aqui É a oportunidade Mas essa oportunidade Tem que acontecer Não só Pacificamente Não só no diálogo Mas através Dessa prática De genocídio E esse genocídio No Brasil Com os povos indígenas Há mais de 500 anos Ela aconteceu De todas as formas Eu procurei Entender muito isso Por que que isso aconteceu? Por que que isso Está acontecendo? Qual que é a justificativa Disso? Qual é a estratégia Que está acontecendo Em cima de nós? Como é que é feito Essa estratégia? Qual é a combinação Entre Essas Essas pessoas Essas instituições Que estão As pessoas que estão Nessas instituições Nessa busca De compreensão De conversando Com várias pessoas Ou lendo Alguma coisa Sobre isso Eu consegui Enxergar Que Os direitos Sempre foram negados Sempre foram escondidos Isso é uma maneira De fazer A outra É a combinação De Estado Capitalismo E com as igrejas Tem uma combinação Claramente Quem deve ter pensado Isso Não deve negar E quando a gente Analisa Isso É o que acontece Primeiro Além de matar A gente Fisicamente Mataram muitos povos Milhares de povos Indígenas No nosso país As culturas Os conhecimentos Mas teve esse processo Combinado entre Esse Estado Esse capitalismo E esse A religião A religião Chamou a gente De sem alma Se a gente Não tinha alma Estávamos Condenado A sofrer Permanentemente No inferno Ou Quem matasse A gente Não seria pecado Mesmo Matando a gente Estaria ali Sempre livre Para ir para o paraíso Vamos dizer assim E o capitalismo Diz que nós Éramos Preguiçosos Não somos Eles falaram Que nós somos Preguiçosos Que não trabalhamos Por causa Da nossa preguiça Nos atrapalhamos O desenvolvimento A riqueza Do país Nós não Produzimos Não ajudamos Em nada E o Estado Diz Já que Já que Não temos alma E já que O capitalismo Diz que Não somos Preguiçosos Ele diz Então nós vamos Educá-los Nós vamos Civilizá-los Aí vem a Escolarização E a escolarização Para colocar Nas nossas Cabeças Que nossa cultura Não presta E Começar a impor As coisas Nas nossas Cabeças Essas são As formas Como a colonização Trabalhou Em cima De nós Para acontecer Esse genocídio Infelizmente O antropólogo É muito Meu amigo O Beto Ricardo Diz que Tem desmatamento Cultural Muito forte Muitas vezes Nós somos Indígenas Não somos indígenas A nossa cara Diz isso Nosso cabelo Diz isso Fala isso Mas muitas vezes O coração Não representa isso A fala Não representa isso Às vezes Existem essas pessoas Por exemplo Que apoia O atual Governo Governo Brasileiro Tem indígenas Que apoiam Mesmo Olhando Vendo Ouvindo As coisas Que são As palavras Que saem da boca dele Que vem do coração dele Então é assim Que Esses são Fruto do processo Desse genocídio De todas as formas Nós éramos 4, 5 milhões E quando Eu aprendi Já não Já não éramos Nem meio milhão Agora que voltamos Crescer de novo Para perto De um milhão De pessoas Então A história Do Brasil Com os povos Indígenas Não tem sido fácil Tem sido Essa prática De genocídio E agora Declaradamente Nos espaços Públicos Na reunião Ministerial O ministro E o presidente Concordando com Tudo É difícil É difícil Até Nossa Anotei várias coisas Que você falou Aqui André Porque a gente Tem que aproveitar Para aprender Nós Brancos Sobre o que Que a gente Fez Com essa Colonização É Muito importante A tua fala Com o que a Adri Falou agora Do lugar de fala No lugar certo Vindo da pessoa certa De dentro Para fora E entender O reflexo Que teve Essa colonização Porque foi uma das Coisas Uma das coisas Mais fortes Que eu ouvi Na vida Na verdade Que você disse Agora há pouco Com relação Ao capitalismo E com relação A religião Porque queira ou não A colonização Ela se faz Por conta Com todos esses Elementos André Que é o que você Está falando É É um resultado Completamente Exclusório Que exclui Que coloca A margem Sendo que A força É outra Mas enfim Assim A gente tem Agora nesse momento Mais um enfrentamento Né André Não basta O Jardim Fídeo Não basta As MPs Não basta A grilagem de terra Na Amazônia E tudo mais E a gente tem A Covid-19 Agora Tendo que tirar A lição disso Embora ela seja Uma pandemia Do capitalismo Também Da destruição Massiva Do homem branco Das indústrias Que poluem Do consumo Desenfreado Nosso Atingindo vocês E aí Eu te pergunto Dados oficiais Que tem aqui Para a gente Já caminhar Para o final Estamos com 43 minutos Recuperados Do sanitário O especial indígena Por essa doença Isso pode ser Feito depois de Feito depois de 14 dias A pessoa contamina A pessoa contamina entre 3 3 e 4 5 pessoas Então você multiplica Então você multiplica Se precisam de uma ação O distrito O distrito sanitário Também Então a gente A gente não sabe Para combater Tendo rapidez Através da doação Eles não contabilizam O número de indígenas Que estão em grandes cidades Aqui o Denilson Banil Falou mais uma vez Eu vou botar aqui o Denilson Eu mostrei imagens Aqui do Denilson Quem puder ajudar Esse é o link A gente pode ajudar nisso Todo mundo que está aqui Eu me incluo E vou ajudar já amanhã E lembrando que Essa é a possibilidade De ajudar Os 23 povos indígenas Do Rio Negro A fazer o isolamento social Enviando alimentos Produtos de higiene Doações diversas Ferramentas agrícolas E etc André Eu vou deixar assim Cara Eu acho que essas palavras finais São todas tuas Depois que você sair Eu quero em silêncio Eu não vou falar mais nada Inclusive Mostrar o vídeo Que eu abri A primeira parte Que eu acho Que ele diz por nós E E acaba sintetizando O que foi falado Nessa live Também Dessa relação Do homem branco Opressor Não adianta falar que não é Porque a sociedade é Com os indígenas E os direitos indígenas Então Eu deixo as palavras finais Contigo Depois eu apenas vou fazer Um Um agradecimento Para mim é um prazer imenso Estar contigo aqui E Enfim O que você quiser dizer Meu velho Bruno Muito obrigado Pela oportunidade Muito obrigado Pelo diálogo Pela oportunidade De colocar A nossa história A nossa situação Como povos indígenas Muito obrigado Por essa oportunidade De fazer Muitas pessoas Conhecerem um pouco Qual é a nossa realidade Quais são os nossos desafios Eu queria dizer Que Nós Povos indígenas Somos Pessoas Nós somos Parte da humanidade E entendemos Muito bem Quem somos nós E quem são As outras pessoas E gostaríamos Sempre De De andar Com o sentimento De De solidariedade Com o sentimento De ajudar E ser ajudados A busca Do respeito Nós precisamos Bastante Acho que qualquer Pessoa busca Esse respeito Esse respeito Não significa Concordar Aceitar Mas você precisa Conhecer As pessoas Para você Respeitar Alguém Sem conhecer A pessoa Não dá para Criar Uma imagem Não dá para Inventar Em cima de alguém Do jeito que Os povos indígenas Sofrem O preconceito A discriminação A imagem Muito negativa Que nós sofremos Desde o início Do contato O Brasil Precisa Superar Isso E vocês Que são Nossos parceiros Que nós Conhecemos Que buscam Entender A nossa cultura Podem nos ajudar Nisso Podem nos ajudar A superar Isso E cada vez Mais Podemos Nos sentir Nos sentimos Orgulho De sermos Brasileiros Também Além de Nossa própria Identidade Específica De povo De cada um Nós temos Orgulho De sermos Brasileiros Nós sabemos Cantar E no nacional Também E nós Nós orgulhamos Também Quando saímos Para fora Para falar Do nosso país A gente gostaria De falar Do nosso país Como um país Que cuida Da sua gente Dos seus povos Que respeita Seu povo Que respeita A Amazônia Que respeita A biodiversidade E que Busca um novo Conhecimento De desenvolvimento Que é sustentável Essa é a minha Expectativa O meu desejo Muito obrigado A você Amarilha A todos Que estão Nos ouvindo Neste momento Muito obrigado André Eu só tenho Uma coisa A te dizer Depois disso Antes de mostrar O vídeo Que é Machar 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 Bruno Terminando Isso tudo Eu vou Na tua terra Te agradeço Tá bom Será bem-vinda Bruno Um forte abraço André Abraço Também Tchau E aí E aí E aí E aí E aí